E aí pessoal beleza aqui é o Lukita seja bem-vindo ao Pocket Hype hoje eu trago mais informações do KTR1 há uns cinco meses atrás eu tinha feito um vídeo dando informações sobre esse aparelho que prometia ser um aparelho mais parrudo um dos aparelhos mais parrudos de 2021 porém o produtor teve alguns atrasos com relação de processador resolveu colocar aí um processador mais forte mais parrudo e agora eu tenho mais informações para trazer para você desse aparelho que promete ser um dos aparelhos mais potentes de emulação no ano de 2021 só para vocês terem uma ideia o seu aparelho vai ter aí uma configuração bem semelhante ao do Galaxy S9 se a gente for parar para analisar vai ser possível é ir rodar por exemplo fortnite e vários emuladores entre eles Gamecube e também Nintendo Wii antes da gente dá uma conferida na notícia eu queria pedir para você que é novo aqui no canal já deixar o joinha para mim se inscrever se você é novo por aqui e acionar o sininho para não perder nenhum vídeo tô aqui no site Obscure Handheld para que a gente possa dar uma conferida mais de perto no que saiu agora sobre o ktr1 a gente sabe que hoje em dia vários portáteis vários aparelhos estão contando com um processador rk3326 o exemplo disso é o próprio rgb10 Max o último aparelho que eu adquiri tem vídeo aqui no canal rg351 o rgb20 da pouquinho também conta com esse mesmo processador e o ktr1 promete revolucionar trazer um aparelho aí mais forte mais potente que rode mais coisas como eu disse para vocês há uns cinco meses atrás esse aparelho ele tava sendo cogitado para sair com um processador anlogic s922x porém o que que aconteceu é o criador do projeto ele tava ali esperando esses processadores e acabou optando por um processador bem mais potente que é o snapdragon 845 como eu disse no início do vídeo esse é o mesmo processador encontrado no galaxy s9 aqui a gente tem algumas imagens do aparelho que se assemelha um pouco ao retróide pocket 2 porém ele é mais arredondado eu particularmente achei ele mais bonito a paleta de cores né combinação das cores também ficou bem bacana vemos dois modelos ainda não se sabe qual dos dois irá sair em um dos modelos a gente viu os dois analógicos os inferiores e aqui a gente já consegue ver um analógico superior e o inferior processador snapdragon 845 é um processador bem forte do início de 2018 que conta com processador octa-core que tem mais algumas especificações tá se vocês quiserem ver depois eu vou deixar o link aqui na descrição a tela agora é de 4,5 polegadas com resolução de 1620 por 1080 esse painel tem a mesma proporção de aspectos do droide go bacana supostamente não se sabe ainda qual dos dois vai sair ou se pode sair aí as duas versões tanto que o analógico em cima quanto o analógico embaixo muita gente prefere o analógico os dois analógicos os inferiores eu particularmente gosto de um analógico em cima e o outro embaixo né o esquerdo em cima e o direito embaixo para mim eu acho mais confortável ele vai contar aí também com o sbc ele tem os botões de ombro r1 r2 l1 l2 o armazenamento interno é feito por meio de uma nand habilitando o fs 2.1 como opção de 64 128 256 gigas armazenamento aí considerável ele vai contar aí com aí faz 5 e Bluetooth 5.0 a bateria eu achei uma bateria bem potente já que a bateria pode ser de 5 a 6 mil miliamperes hora o que a gente vê aí de mais potente hoje em dia no mercado é 4 mil né miliamperes horas ele também vai ter carga rápida de 9 volts mais uma imagem aqui do aparelho o sistema operacional vai ser o Windows 10 porém o criador do projeto vai deixar o bootloader aberto isso significa que os desenvolvedores podem de repente colocar um emuelec ou qualquer outro tipo de sistema que dê certo né com esse hardware sobre a atuação do aparelho né a matéria diz que o Snapdragon 845 é um processador bem potente que vai ter aí um desempenho muito superior aos portáteis com rk-3326 e que provavelmente vai ter aí uma boa emulação de Saturno Gamecube e também Nintendo Wii o criador desse aparelho ele trabalhou num cooler de reposição do GPD Win ele é bastante conhecido no meio da galera aí da emulação de aparelhos né chineses e a galera tá botando uma fé o que se diz é que esse aparelho aparelho provavelmente vai chegar em janeiro valor do aparelho está aí na casa dos 200 dólares né não vai passar de 200 dólares é as cores que nós teremos serão cinza retrô amarelo Pikachu branco simples e rosa aqui a gente consegue ver uma versão de metal mas isso é uma arte conceitual por enquanto toda especificação do KTR1 tá aqui no site eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês vão poder dar uma lida mais com calma E aí o que você achou da notícia Será que realmente o KTR1 vai ser tudo que promete Será que ele vai ser o portátil mais potente de 2022 tem portátil novo da um bernick chegando por aí também a briga vai ser boa tenho certeza que a pouquinho também vai entrar nessa guerra e quem ganha somos nós que gostamos desse tipo de aparelho já que novos emuladores provavelmente estarão disponíveis nas nossas mãos deixe um comentário aqui para mim sobre o que você achou não se esqueça de deixar o joinha se inscrever se você é novo por aqui a gente se vê no próximo vídeo valeu E aí